Olá pessoal, vou transmitir com vocês e hoje vamos jogar... RedBall 5! Olá pessoal, tudo bem com vocês? RedBall 5 mais uma vez no canal. Olha que bolinha linda que estamos. Vamos jogar pelo menos uma partida com ela, né filha? Super-herói! Super-herói essa aí? É, a mão do super-herói. Gente, estamos no livro 132. Esse game é muito grande. Estamos assim doidas para poder finalizar ele, né filha? Mas ele é gigantesco esse jogo. Mamãe! Olha aquela pedra! Não! Ué! Ah, tá! Isso! Isso bolinha, muito obrigada! Olha que churro! Muito obrigada! Legal, né? Diferente, né? Agora só a vez! Bem legal! Ah, eu acho que não vai ser mais essa bolinha. Ai! Acho que só disponibiliza uma partida com ela. Deixa eu ver. Falei? Ah, então a gente vai escolher qual. A melancia que a gente gosta. Oxê! É igual? Não, essa aqui é vermelha. Não! O mapa... Ah! Não! O que é isso? Ah! Não! Calma! Você me deixa nervosa! Ah! Ai, gente do céu! Gente do céu! Tá legal essa bolinha, ficou legal, filha. Ah, tá bom, deixa. Ah, eu queria que tivesse uma manga rosinha, né? Era mesmo. Seria legal. Ah, ela tem que salvar a luazinha. Ui! Ei! Obrigada! Sou novo aqui. Uhum. Eita! Ai! Vai descer a engrenagem aí, espera. Já teve uma partida lá atrás parecida com essa daí. É. Né? Uhum. Galera, curte pra caramba esse jogo. Gosta bastante de... Desse... Redfire. É verdade, filha? E a gente tá umas doidas pra finalizar ele, né? Aham. Ai, mais um. Esquece de deixar seu like, gente, no comecinho do vídeo. Assim que você começar a assistir esse vídeo, você já registra lá o seu joinha, tá bom? Ai! Que ele é importante para o canal. E a galerinha que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Mas... Que a gente agradece demais. Sim! Uhum! A chave está com a gente. Ah, pra abrir aquele. É pra abrir ali. Ya! Uhum! Uhum! Aê! Abriu! Uhum! Ya! Ah! Difícil, hein? Ya! Ah! Aê! Aê! Mais um. Ah! Ah, vai descer, eu tenho grenagem. Não, vai subir. Ixi! Só tem que subir mais. A chave tá lá em cima. Eu acho. Ah! Calma, vai aí. Agora pula. Ai, que susto. Ah! Minha vez, minha vez, minha vez. Olha. É a lua, né? Uhum! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Já jogamos com esse aqui? Já. Hum! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 oi, no... Gente, estamos também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Oi, calma aí. Eita! Então eu não... Ah, eu não sei não, Tom. Eu não sei passar isso aí. Uhu! Uhu! Ah, era só isso? Eu pensei que tinha que andar na corda. Não, não. Ah, não. Calma, calma. Uhul. Aí. Ah! Não. Não! Não! Tadinho da bolinha. Bichinha, grita. Ai. Não, filha. Por ou errado. Não. Vai, 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 vai. Agora deu. Nossa, foi rápido, né? Uhum. É, bebê. É. Não, está com o bebê. Não sei se é a mãe. Você tinha usado as moedinhas daqui? É. Queria a moedinha para ter comprado a bolinha, mas não tinha. Você tinha gastado com o quê? Comprado bolinha? Vida. Ah, tá. Ui. Ah, não vou. Vou, vou. Não! Espera aí. Não! Ganhar pontos. Não, não. Não pontos, não. Não! Tinha de doce, mãe! Tinha de doce, mãe! Você viu? Ah! A estrela! Calma! Me auxípro de garota. É. Calma! Calma! Eu só sei que eu fui passando. Fui passando, fui passando. Ou ela chorou, viu? Espera aí. Eu não vi, gente. Deixa quieto. Já tirei. Já perdi dano, ó. Que isso? Ah, agora tem que esperar subir de novo, ó. Esse negocinho que sobe, ele... Ele desaparece por completo. Aí não tem jeito. Ó, lá. Observa. Eu não vou observar, não, porque eu tenho que passar aqui. A estrela. Ai, meu Deus. E agora pra voltar? Ai, 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 ai. Não dá pra voltar. Não dá. Dá sim. Não dá pra voltar. Ah, por amor de Deus. Quando é pra voltar, não dá certo. Não dá pra voltar, não dá pra voltar, não dá pra voltar. Ah, eu não gosto desses aqui. Faço nada aqui, ó. Ah, por amor de Deus. Pensei que era um quadrado. É um quino. É um cano. É um cano. É o quê? É isso. Ai, ele não é estrela, é moeda. Ai, que faz? Ali é um quadrado. Ai, não. Ah, essas coisas aí são muito difíceis. Pra mim, eu não consigo. E um, e dois, e três, e quatro. Pra mim, sai em uma roda. Só isso aí. E um. Vai, 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 vai. Vai. Não. Tadinha. Ficou com poça. Ficou boa. Ah, isso. Que isso. O cuidado da morte. Não, agora não precisa mais. E aí, precisa? Precisa. Sai daí. Ai, não vai. Não. Sobe. E não. E não. E não. E não. E não. deu ai que bom fasezinha meio complicadinha né tá fazendo mais difícil nível 138 nossa quantos quantos games será que quanto quantas fases são será quebrou a viseira essa daqui ó essa partezinha essa azul sabe nossa tem que ser muito rápido não gasta dinheiro não hein não vou comprar a vida não atenção aqui a nossa conseguiu não não conseguiu o checkpoint não não consegui o checkpoint sim tava verde aqui tava verde não mas não aqui mas eu tô voltando daqui ó viu não deu então tenta você ai por amor de Deus mãe eu não consegui eu vi quatro tentativas hum tá gente tá chegando no boss hein nossa ali a barreira tá vendo deixa deixa não não vai não deixa ele descer tudo e subir de novo nossa gente eu encontrei tanta dificuldade onde não tinha ai tá quase chegando aquele boy feio que joga a gosma dele é temos um boy então jogo essa e você joga o boy na minha galeraicy que joga o irmão vocês esses aqui é a minha mano mas isso só ó só você positivo Tadinha. Ah, aquilo ali não é estrela. Aquilo ali é um... Uma moeda. Ali, ó. Iuhu! Ah, não tem jeito. Que isso, gente? Ai. Peraí. Ai, corre! Deu agora. Ai. Socorro. Que isso? Ah, a serra. Agora que eu fiz pouco. Essa de se mexendo. Mas eu escapei aqui, ó. Peraí. Ai. Que pena. Que isso? Deixa eu ver. É que eu consigo? Tô. Eu? Não, isso aí tá fácil. Ia! Eu não tinha pego o checkpoint, era pra ter salvo daí, não era? Aham. Não, filha. É porque você não comprou, você não comprou vida. Ah. Pra voltar. Aí você não voltou. Você não volta sem o checkpoint. Ah, entendi. Aí rodou o checkpoint. Ah, é o boss agora. Ah, tá. Ah, é o boss de verdade. É o boss. Livro 139. Então, um, dois, três, e... Ai, que feio. Você vai comprar vida? Sim. Só vida. Cadê ele? Ali. Ai, que nojo. É uma aranha coberta. É, temos que observar pra ver como é que ela joga. Ai. Ai. Eita. Nossa, agora, é agora. Você tem que ficar mais perto. E sai correndo dessa aranha feia. Não, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Cuidado. Ai, ficou doente. Ficou o quê? Doente. Ficou fraco. Tem que ficar mais perto, filha. Nossa, de novo. Pula. Não. Não. Ah, não deu, né? Deu sim. Deu? Deu. Ai, que feio esse boss. O bom é que todos os boss, eles são o mesmo sistema. Pra pegar eles, né? Pra destruir eles. São mesmos. Agora se eu não perder vida. Mais duas vezes, acho que dá. Cuidado. Ó. Vai, vai. Só uma. É, mais uma. Ai, por favor, Jesus. Cuidado. Opa. Opa. Doente. Vai. E aí. E aí. Deu. E aí. E aí. Conseguimos. Uhul. Então, gente... Muito, muito bom. Calma aí. Ai, é tão fofa essa bolinha. Eu acho ela muito fofinha, né? Sim. Gente do céu. Se você achar um boss que é muito maior, deixa aqui nos comentários pra gente ver. Se for difícil, explica pra nós. É, isso aí, gente. Chegue a gente lá no Instagram, no Facebook. E não se esqueça de registrar o seu like neste vídeo, tá bom? A gente agradece muito. Uhul. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.